Muito bem, jovem, seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou o Didico e hoje eu quero compartilhar com vocês um jogo que é muito parecido com o Hotline Miami, que é o Megacity Police, um jogo que deveras difícil e eu quero falar com vocês um pouquinho sobre isso, então bora lá. Lançado pela Undreamed Games em julho de 2023, esse ano, Megacity Police é um roguelike com uma pegada bem vintage, bem retrô, que a capa até lembra um pouco o Robocop e ele tem uma jogabilidade de visão top-down que lembra muito o Hotline Miami. E falando da jogabilidade, eu joguei primeiro com o controle, eu uso um controle de Xbox Series S no PC e aí é com os dois analógicos que você controla e usa os gatilhos para atirar, desviar e dar porrada. Ele é aquele clássico de jogo que você, Twin Stick Shooter, acho que é o nome que é mais conhecido, que você vai mirando e vai atirando, como eu falei na mesma pegada do Hotline Miami. A questão ali da história, ela é como se fosse meio que ambientada numa Detroit da vida, como se fosse do Robocop e você é um cadete que acabou de entrar na corporação, na polícia e aí você faz um mini tutorialzinho ali e você sai para acabar com um crime na cidade. Todas as fases, como ele é um roguelike, cada vez que você morre ela muda, né? Então muda como que o ambiente é formado, bem classicão, mas também muda o boss final. Então, tipo, eu passei algumas vezes pela primeira fase ali, eu vi três boss que eu cheguei, eu morri e aí tive que começar a fase do zero, então isso vai mudando também. Não é só o ambiente que muda, mas o boss final daquela fase também muda. Também falando sobre a gameplay e sobre os cenários, ele tem uma variedade muito grande de armas, então, tipo, a cada sala que você vai exterminando ali os bandidos, você sempre tem uma ou duas opções de arma para você utilizar e são armas bem legais, que mudam bastante o gameplay, mas não deixa o game fácil. Esse é um ponto que eu queria falar, que esse jogo é muito difícil e, tipo, morri muito, muito, muito. Eu tenho uma consideração para falar em questão da jogabilidade, que foi o seguinte, eu comecei jogando com o controle, como eu falei, e não estava fluindo, e aí eu fui para o teclado e o mouse e continuo não fluindo. Então, assim, a jogabilidade para mim ainda, sei lá, falta dar uma polida, porque o analógico ali na hora de mirar parece que não vai direito e com o mouse é pior ainda, mas eu não sei se é porque eu sou ruim ou porque a jogabilidade ainda precisa dar uma melhorada. Agora um pouco sobre minhas considerações finais. Pois bem, o game, ele tem uma pegada retrô que eu gosto bastante, ele tem uma grande variedade de armas, que isso faz com que o gameplay mude bastante de uma run para outra, mas eu estava muito, assim, pensando que ele era um Hotline Miami, tanto que na hora que eu vi os vídeos de gameplay e tal, me chamou muito a atenção, só que pelo fato da jogabilidade estar um pouco precisando calibrar para mim, na minha opinião, ele perdeu esse brilho do Hotline Miami, onde você entrava, saia espancando todo mundo e fechava a tela de uma forma, assim, muito épica, né? Eu gosto muito de Hotline Miami, o 1 e o 2 é maravilhoso, mas por ser um game que ele tem esse apelo parecido com o Hotline, mas a jogabilidade precisa melhorar, talvez num futuro ele venha a ficar um game melhorzinho e eu volte a jogar ele. Por enquanto, tipo, eu joguei, me diverti um pouco, mas me frustrei muito com a jogabilidade de mirar e atirar e zaz. Então, por enquanto, não, ele é um jogo que está na Steam, você consegue encontrar ele por 39 e pouquinho, está uns 40 pila, então, caso você tenha interesse, corre lá na Steam e dá uma olhada, mas por enquanto, para mim, para mim eu passo, infelizmente, porque ele tem uma pegada retrô, ele tem um visual pixelado que eu achei bem legal, mas que me frustrou muito no gameplay, então, para mim, para mim hoje é não. Então é isso, jovens, se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar um like, se você não é inscrito ainda, por favor, se inscreva no canal, caso você tenha gostado, e deixe um comentário aí falando se você vai jogar ou não, se você já está jogando este game. E me siga nas outras redes sociais, eu estou no TikTok, no Instagram e na Twitch, só me procurar, dicofb, e eu faço live na Twitch de semana e no TikTok também, então, eu estou sempre por lá, se quiser trocar uma ideia, é só colar. E é isso, até o próximo vídeo, falou!